Oi, vamos fazer uma prática de yoga para dar uma esquentadinha nesses dias frios? Sente-se confortavelmente com as pernas cruzadas ou soltas, como você preferir. Deixe os braços também numa posição confortável. Feche um pouquinho seus olhos, com a intenção de diminuir os estímulos externos para que você possa se observar mais internamente. Como você se sente nesse momento. Aproveite para fazer uma respiração lenta, consciente, profunda e também confortável. Sinta a expansão do corpo quando você inspira e depois solte o ar devagar. E a gente associa a respiração com o movimento dos ombros. Então, inspira, levando os ombros lá pertinho das orelhas. Fica um pouquinho lá no alto. Expira, soltando os ombros e o ar. Passa isso algumas vezes. Inspira, sobe bem. Respira, soltando os ombros. Respira, soltando os ombros. Se você quiser fazer a respiração Ujjayi durante toda essa prática, ela ajuda a esquentar mais o seu coro. A respiração Ujjayi é quando a gente fecha um pouquinho a glote, a garganta, criando uma resistência na passagem do ar. E você pode fazer isso durante a expiração. Ou se para você for tranquilo, você pode fazer tanto na ins quanto na expiração. A gente produz um ruído, um barulhinho na garganta. Relaxa os ombros. Devagar, faça círculos com a cabeça. Uma amplitude que seja confortável para você. Nesses dias mais frios, a gente procura fazer uma prática um pouquinho mais dinâmica. Gire no outro sentido. Paro no centro, deixa as mãos nos joelhos e agora gire o tronco todo. Procurando abrir o peito e inspirar quando passa na frente. E arredondar as costas, soltando o ar quando passa lá atrás. Abre, inspira na frente. Fecha, soltando o ar atrás. No outro sentido. Abre, inspira na frente. Fecha, faz uma concunda com as costas lá para trás quando solta o ar. Para no centro, deixa a coluna alinhada. Inspira elevando os braços. Une as mãos em prece lá no alto. Dá uma boa espreguiçada. Solta. Deixa as mãos atrás do quadril. Abre bem o peito e os ombros. Olha lá para o alto. Espreguiça. Volta. Deixa as mãos ao lado do quadril. Inspira. Leva o braço esquerdo. Primeiro, alonga lá para o alto. Depois, dá uma relaxadinha no ombro. Inclina o tronco para o lado direito. Inspira. Dá outra espreguiçadinha lá na diagonal para o alto. Expira. Relaxa. E volta ao centro. Relaxa o braço. Respira. Inspira. Levando o braço direito. Espreguiça lá para o alto. Relaxa. Inclina para a esquerda. Espreguiça lá na diagonal para o alto. Relaxa. E volta. Apoia a mão esquerda no joelho direito. Inspira. Alonga a coluna para o alto. Expira. Faz a torção do tronco. Girando lá para trás. Volta. Inspira. Alonga a coluna para o alto. Respira. Respira. Passa a torção no outro sentido. Volta. Deixa as mãos na frente dos pés. Inspira grande. Expira. Solta o tronco à frente. Deixa a respiração livre. Relaxa os braços. Solte o peso da cabeça. Se der, respira fundo. Movimentando bem as costas. E volta devagar. Passe para quatro apoios. Deixando as mãos embaixo dos ombros, com os dedos bem abertos e espalmados. Coloca os joelhos na largura do quadril e embaixo do seu quadril para o exercício do gato e da vaca. Você inspira olhando para frente enquanto desce a coluna, essa postura da vaca. Expira. Olha para baixo. Arredonda a coluna lá para o alto na postura do gato. Passa no seu ritmo. Se quiser, com a respiração de ar e o sonzinho na garganta. Mais uma dessa. Então, sente-se nos calcanhares, na postura da criança ou da semente, mas deixando os braços aí para frente. Firme as mãos no chão e dá uma empurradinha no chão com as mãos, aproximando mais o quadril dos calcanhares. E a gente vai fazer o movimento de onda com o corpo todo. Então, aqui da postura da criança, volte para quatro apoios na postura do gato, coluna bem redondinha lá para o alto. Vai passar pela postura da cobra. Então, desce o quadril, abre o peito, olha para frente ou até mesmo um pouquinho para o alto. Devagar, flexiona os braços e vai deitando até apoiar a testa no chão. E a volta começa pela cabeça. Olha para frente, vai estelhando os braços na postura da cobra, gire os ombros para trás. Arredonda a coluna lá no alto na postura do gato, até chegar nos calcanhares, postura da criança. E faça algumas vezes esse movimento de onda com o corpo todo. Um movimento fluído, contínuo, bem harmônico, junto com a respiração que flui livremente. E se você quiser, mantenha a respiração de ar. Uma última vez. Fiz um movimento bem fluído, contínuo, harmonioso. Então, volte para quatro apoios. Mas agora, deixe as suas mãos um pouco mais para frente, um pouco mais afastadas, que é a largura dos ombros. Quadril, permanece no alto, alinhado com os joelhos. Se der a testa no chão, formando uma linha que vai das mãos até o quadril. Os braços estão estendidos, mas não precisa travar os cotovelos. E também existe espaço entre orelhas e ombros para deixar a região do trapézio relaxada, com folga. E a gente vai buscar esse mesmo alinhamento no cachorro olhando para baixo. Então, volte para quatro apoios. As mãos estão embaixo dos ombros, mas um pouquinho mais afastadas que a largura dos ombros. Tire os dedos dos pés para dentro, pés mais ou menos na largura do quadril. Tire os joelhos do chão, leva o quadril lá para o alto. Deixe os joelhos bem flexionados ainda. Sinta as mãos firmes no chão, os dedos bem abertos e estendidos. Braços estendidos, mas com os cotovelos relaxados. Espaço entre orelhas e ombros, pescoço, cabeça relaxada. Alonga e alinha desde as mãos até o quadril. Daí estende só um dos joelhos e abaixa esse calcanhar. Depois, troque, estende o outro. Faça isso algumas vezes, para ir dando uma esquentadinha no corpo e alongando aos poucos. Flexione os dois joelhos e estende os dois joelhos. Sobe bem os calcanhares, fica na ponta dos pés. Depois, abaixa os calcanhares e espreguiça na postura. E a gente vai fazer a transição para quatro apoios. E o exercício do gato. Então, eleva os calcanhares, leva o peso para as mãos. Numa prancha, apoia os joelhos no chão. Inspira, olha para frente enquanto desce a coluna. Expira, olha para baixo enquanto a coluna sobe. Pare no centro, volta para o cachorro olhando para baixo. O quadril vai lá para o alto. Respira. Mais uma vez, eleva os calcanhares, leva o peso para as mãos na prancha. Apoia os joelhos no chão, quatro apoios. Inspira, postura da vaca. Solta o ar, postura do gato. Volta para o centro, volta lá para o cachorro baixo. Agora, se possível, a gente vai fazer cachorro baixo e cachorro alto, olhando para o alto. Se for muito forte, você repete o gato em quatro apoios. Eleva os calcanhares, leva o peso para as mãos na prancha. Desce o quadril, abre o peito, olha para frente ou até mesmo um pouquinho para o alto. Gira os ombros para trás. Pernas bem ativas, cachorro olhando para o alto. Volta para o cachorro baixo. Se der, a gente vai colocar a respiração junto. Você inspira indo para o cachorro alto, expira voltando aqui para o cachorro baixo. Mais uma transição. Faz a prancha, leva o peso para as mãos, cachorro olhando para o alto. Um em quatro apoios, repete o gato. Uma última vez nessa transição. Eleva os calcanhares, leva o peso para as mãos na prancha. Faça o cachorro alto ou então o gato em quatro apoios. Volta para o cachorro baixo. Respira, dá uma espreguiçadinha na postura. Apoie os joelhos no chão. Descanse na postura da criança. As mãos podem ficar na frente, apoiando a testa. Ou a testa no chão. Os braços soltos para trás. Relaxe. Devagar, sobe o tronco. Provavelmente, com essa pequena prática, já deu para esquentar o seu corpo. Espero que tenha te ajudado a tornar o seu dia mais gostoso, mais proveitoso. Tchau. A CIDADE NO BRASIL